Oi gente, tudo bem? Sabe aqueles dias que você não quer passar muito tempo na cozinha? Por que está sem tempo? Ou simplesmente porque você quer fazer uma coisa rápida e fácil? Hoje eu trago uma sugestão para vocês de um macarrão com salsicha simples, fácil de fazer e delicioso. A massa que eu vou usar hoje é o penne, mas você pode usar qualquer outra massa de sua preferência. Eu estou utilizando aqui 300 gramas de penne, 400 gramas de salsicha fatiada, um sachê e meio de molho de tomate, uma cebola média picadinha, vou usar duas ou três colheres de azeite, mas você pode usar óleo também, sal a gosto, manjericão, eu tenho esse seco aqui, mas você pode usar também aquele natural, o verdinho, quatro dentes de alho e salsa para finalizar aqui o nosso macarrão. Eu já coloquei aqui uma água, bastante água para ferver, agora eu vou acrescentar aqui ó, um pouquinho de sal para a gente cozinhar a nossa massa. Ela já está fervendo, né? Então eu vou colocar aqui o macarrão. Vou deixar cozinhar por sete minutos, porque eu gosto que ele fique al dente. E aqui a gente já pode começar a preparar o molho. Eu vou colocar aqui o azeite. E aqui eu já vou acrescentar também a cebola. E aqui a gente já pode, então, fritar o alho e a cebola juntos, né? Com a cebola e o alho já fritos, eu já vou colocar aqui a salsicha e o molho de tomadas. E aqui, ó, a gente mexe um pouquinho. E a gente espera agora essa salsicha cozinhar aqui, né? Um pouquinho junto com o molho, para pegar bastante o sabor e ele reduzir um pouquinho também. Aí ele vai dar uma engrossadinha. Enquanto isso, gente, eu já vou aqui, ó, escorrer o macarrão. Ele já está cozinhando há sete minutos. Gente, olha que lindo que ficou o nosso molho. Então, já vamos aqui, ó, finalizar. Vou colocar o manjericão. E vou também já colocar o macarrão. Se vocês quiserem colocar numa travessa, coloca o macarrão antes e depois o molho, né? Vamos aqui, ó, mexer direitinho. Abaixar aqui um pouquinho o fogo. Já tem um tempinho, já que o macarrão está cozido e já esfriou um pouquinho. Então, aqui eu quero voltar a aquecê-lo aqui junto com o molho. Por isso que é importante, gente, quando a gente vai cozinhar uma massa, a gente deixar sempre ela assim, ao dente. Porque ela acaba chegando um pouco mais aqui, ó, nesse momento aqui, ó. Ela dá mais uma cozida e se eu não deixo ela ao dente, ela acaba ficando macia demais, né? Olha só que lindo que ficou esse macarrão, gente. Em poucos minutos eu fiz aqui, ó, essa refeição. É uma refeição completa. Muito gostosa. Ó, tá prontinho aqui, ó, o nosso macarrão. Agora eu finalizo aqui, ó, com cheiro verde. Quer dizer, eu tô colocando só mesmo a salsinha, né? E você pode colocar qualquer outra, pode colocar cebolinha. Olha só que lindo. Desligar o fogo, porque já tá prontinho. Gente, então essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. E se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. beijos e até o próximo vídeo.